Todo dia ela quer fuder com o bonde, vai ter que esperar Porque a vila tá grande, sentou na pica uma vez Não quer mais ir embora, pro moleque quer mídia Ela sentar toda hora, roça o gol no AK Roça a Xota no AR, se você tá fosse gol Nós disputava com o Messi, roça o gol no AK Roça a Xota no AR, se você tá fosse gol Nós disputava com o Messi Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ tá tocando e vai te bate, vai te bate Vai te bota pra encostar Olha o DJ, vai te bota, esse é o pick de cabo frio Daquele jeito, só puta pra encostar De x-short sem camisa com a minha Havaiana branca Mexi com essa piranha e ela cheia de bronca Duvidou de mim, achou que eu estava fraco Desci de meia a meia com a carro atravessada Em vez de eu mexer com ela, ela que mexeu comigo Foi aí que eu percebi que ela gosta de um envolvido Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Eu me amarro num problema, gosto de correr perigo Me amarro num problema, gosto de correr perigo Sopa de cabo frio, solto envolvido Já que o DJ BR é envolvido Vou jogar pepeca, vou suquinho, pequinho, pequinho, pequinho Pegar dorminho comigo Não, não, não caralho Mexi com o DJ BR da tropa de cabo frio Tá doidão? Quer fuder geral? Todo dia ela quer fuder com o ponte Vai ter que esperar Porque a fila tá grande Sentou na pica uma vez Não quer mais ir embora Pro moleque que é mídia Ela sentar toda hora Vossa o cu no AK Vossa xota no AR Se buceta fosse igual nós disputava com o MES Vossa o cu no AK Vossa xota no AR Se buceta fosse igual nós disputava com o MES Encosta a buceta no AK Encostar Encostar a buceta no AK DJ Tô tocando E vai te bate 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 Esse é o pique de cabo frio Daquele jeito Só puta a minha De x-shirt sem camisa com a minha Havaiana branca Mexi com essa piranha e ela cheia de bronca Duvidou de mim achou que eu estava fraco Desci de meia a meia com AK atravessada Em vez de eu mexer com ela Ela que mexeu comigo Foi aí que eu percebi que ela gosta de um envolvido Aí Então tu gosta né piranha Tu gosta de bandido Então tu gosta né piranha Tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Eu me amarro no problema Gosto de correr perigo Me amarro no problema Gosto de correr perigo Tô de cabo frio, só tô envolvido Já que o DJ BR é envolvido Foi jogar pepeca, avanço quimpe, 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 quimpe Pox어가 pepeca, avanço quimpe, 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 quimpe Amém.